Pode, pode falar. Pessoal, bom dia. Aqui é Valmir. Quero comentar, falar a respeito desse decreto de ontem, toque de recolher. Por que nós tomamos essa decisão? Eu quero deixar bem claro para a população de Itaí Tuba que entre a vida, que entre a saúde e a economia, eu prefiro cuidar da saúde. A economia, depois nós vamos cuidar. E já tem tantas medidas do governo federal, do governo do Estado, com certeza a gente vai soltar alguma parte da economia do município de Itaí Tuba. Não adianta nós deixar para reclamar depois do leite derramado. O prefeito de Milão, na Itália, quando apareceu o vírus lá na China, ele brincou, ele fez carreata que não ia deixar quebrar a economia do município dele, da Itália, por causa de uma simples gripe. Depois, quando o bicho apertou, começou a morrer milhares e milhares de pessoas lá, ele foi pedir desculpa e foi pedir perdão ao povo, porque tinha cometido um grande erro. Nós temos que acreditar nos especialistas. O Conselho Mundial de Saúde tem mais dados concretos, dados que a gente tem que tomar as decisões que ele toma, porque eles têm conhecimento do mundo. Lá na Índia, foi o primeiro país que é a maior nação do mundo, é a maior população que tem, maior do que a da China, é a Índia. Quando teve o toque de recolher, não tinha nenhum caso lá ainda. O Conselho Mundial está tendo maior sucesso lá. Um país muito grande, muito populoso, mas que as decisões foram tomadas antes de aparecer a doença. E nós temos que ter responsabilidade. Por que nós tomamos essa decisão ontem à noite? Primeiro que à noite, 95% da população não trabalha, só descansa. Ontem, a gente conversando com algumas pessoas, a quantidade de gente que vem de Meritituba, por exemplo, daqueles motoristas que estão nas suas triagens, atravessa para vir para Itaituba. A gente tem dados concretos deles, fazendo piseira à noite nos bares, na arco-áidro. E nós tomamos essa decisão rápida. Nós estamos muito preocupados é com o povo que está entrando na nossa cidade. Ontem chegou um avião com seis passageiros, imediatamente foi isolado. Essas barreiras que colocamos em Meritituba, colocamos no quilômetro 30, colocamos aqui de frente a escola técnica, está localizando as pessoas que vêm de fora. Qual é o estado mais que atacou mais o vírus aqui da nossa região? É Manaus. Morreu muita gente. Tem os hospitais que estão todos lotados, o governador, o prefeito de lá, dizendo que não tem condições de tratar. Já colocou câmara fria para botar corpos lá dentro. E nós temos que travar. Durante a noite, a melhor maneira que nós controlar a entrada e a saída aqui do município de Itaipuba é através de recolher as pessoas. Ontem à noite, você viu, foi isolamento total. Mas também quero deixar bem claro, tudo que funcionava à noite vai funcionar. Você tem um restaurante, você não pode abrir as portas. Você está vendendo a sua comida, o rapaz que entrega, o entregador, pode entregar a sua comida a noite inteira, se quiser entregar. A polícia não vai recolher uma pessoa que está levando um alimento em uma casa de um restaurante que está funcionando. A pessoa que vai em uma farmácia não tem problema nenhum. A pessoa que vai no hospital não tem problema nenhum. Ficou ruim para quem? Para essas pessoas que passavam a noite no meio da rua, bebendo cachaça, arruaça. Agora está recolhido. À noite, tranquilo. Esse povo que vinha, vamos dizer, de outro lugar para passar a noite nas festas, não vem mais. Porque está fechado. Não vai atrapalhar ninguém que trabalha. Então, quero dizer aí para alguma meia dúzia de pessoas que fazem as críticas e a questão política, isso não me incomoda. Me incomoda quando uma dona de casa, vamos dizer assim, liga meia noite dizendo que o seu vizinho está fazendo um aniversário, aí incomoda, porque aí eu tenho que mandar a polícia lá, eu tenho que mandar a saúde. Isso incomoda. Mas, graças a Deus, quero aqui parabenizar a polícia militar, a polícia civil, corpo de bombeiro, contra o trem, detrás, esse pessoal muito trabalhador, que é o pessoal da saúde. Eu tenho visto os enfermeiros, médicos, secretários, levando sugestão para mim, ligando. Olha, nós temos que travar essa baderna no meio da cidade, esse povo indo e voltando lá de Miritituba para cá, essa balsa sem controle. se o cara chegar, vir lá de São Paulo, que está contaminado lá, vir num carro, saber que é proibido entrar em Miritituba durante o dia, quando for a noite, ele entra, escondido. E eu quero aqui fazer um apelo para a população de Miritituba. Me denuncie todas essas badernas, essas filas, essas coisas que estão acontecendo, esses bares. Está entendendo? Quem está bebendo cachaça à noite, não está preocupado com a doença, mas com certeza o seu pai em casa está, a sua mãe, o seu avô. Faça as denúncias dessas pessoas que vêm de fora. Eu tenho dois celulares, é o 991 15 15 15. E tem o outro, 991 9 1 8 6 7 7. Pode me ligar, que eu estou à disposição. Quando eu cirdi, eu tenho ficado um pouco recolhido, mas quando eu estou em casa, deitado, eu estou recebendo a ligação, estou ligando para o major Pedro, estou ligando para o bombeiro, e eu tive que tomar essa decisão. Que hoje, nós estamos tendo sucesso. Por quê? Porque quando apareceu a doença, que aconteceu três casos, de uma família que veio da Inglaterra, a gente imediato, quero aqui também, para adivinizar toda a equipe da saúde e a própria família, que eu não posso dizer o nome, que se recolheu, deu informação que nós precisávamos e, graças a Deus, nós neutralizamos, vamos espalhar essa doença aqui no município de Itaituco. Quero dizer para as famílias de Itaituco, que todo o governo municipal está envolvido de barrar esse vírus aqui no nosso município. Não sei como o povo vai avaliar, mas que nós, entre a saúde e a economia, entre morrer milhares e milhares de pessoas, eu prefiro cuidar da saúde do povo de Itaituco. E nós estamos se estruturando, nós estamos se equipando, cada dia que passa nós estamos mais equipados. Já estamos com a UTI montada, está entendendo? Já estamos construindo mais estrutura, essa semana a gente ganhou 500 mil reais da Sarabi, do Ministério Público, da Justiça Federal. Quero aqui agradecer a Justiça Federal que não está medindo esforço para ajudar o município de Itaituba, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que não está tendo um contato direto com o Procurador-Geral do município, o juiz da comarca de Itaituba e quero aqui pessoas que queiram fazer doação de álcool, de máscara, que consome demais. Nós estamos aqui para receber, para divulgar, para conversar e agradecer. O sucesso para o futuro tem que, as medidas têm que ser tomadas agora. Não adianta nós deixarmos para tomar essas medidas quando a cidade toda estiver infectada porque nós não vamos ter controle. E se nós não tivermos controle aqui vai morrer milhares e milhares de pessoas. Mas com fé em Deus, pedindo para os pastores, orar por nós, orar pela nossa cidade, pedir para a Igreja Católica até bem rezar por nós para nós não errar. Nós fazemos de tudo para acertar. Você sabe que dos 100% da população tem uma parte que concorda com o topo de recolher. Tem uma parte da oposição que só quer fazer baderna, não está nem aí pelo município de Itaituba e tem pessoas que não entendem o que está acontecendo no mundo. Eu não posso, não vou querer acreditar que meia dúzia de pessoas que é contra o confinamento recolher porque o mundo inteiro está sofrendo com isso. E os grandes especialistas só dizem que só tem uma solução, não tem remédio ainda. A solução é se confinar com a sua família. Quero aqui agradecer a população de Itaituba que a gente vai soltar outros vídeos contando como é que está a atual situação do município de Itaituba. Obrigado. Obrigado.